Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Vamos voltar a Caxias do Sul. Caxias do Sul que está vivendo uma situação de mutação lá, alguns dizem que está indo bem, outros dizem que está indo de mal a pior, tem várias situações naquele campo eclesiástico. Houve mudança agora do filho do pastor que saiu de Santa Fé e foi para um campo missionário, mas o que nós queremos interagir é algumas fotos que recebemos de alguém que está, parece, jogando nos dois times, exatamente, sendo sustentado pela convenção atual, pelo menos ministerialmente, mas apoiando a antiga convenção. Vamos trazer detalhes sobre isso, fique sabendo de quem se trata, falo com vocês seguidinha, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado você que está conosco, que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família, esta casa também é sua. Então, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para chegarmos lá e alcançarmos essa marca. O nosso outro canal no YouTube é o canal Notícias Gospel, o link está na descrição do vídeo, estou lá todos os dias às 8 da noite e trazendo informações precisas, rápidas, de 3 a 5 minutos para vocês ficarem por dentro. E aqui estou às 9 da manhã, às 2 da tarde, às 8 da noite com informações do Mundo Gospel para vocês. Nossos dois canais, nossas duas redes sociais, Kawai e Instagram, o link está na descrição do vídeo. Você me segue lá, eu sigo você de volta. Apresados, sem mais delongas, vamos falar sobre Caxias do Sul. Caxias do Sul já foi palco de vários escândalos, várias situações, várias mudanças, né? E a gente sabe que a convenção anterior deixou uma marca bem complicada. A atual está indo pelo mesmo caminho, o caminho da corrupção, da politicagem. Infelizmente, se perdeu no caminho, a convenção atual que vinha para mudar, mas acabou se envolvendo com a politicagem, né? Se envolvendo com paternalismo, se envolvendo com apadrinhamento, toda essa porcaria toda. Mas, enfim, lá em Caxias foi cenário de várias situações, entre elas a mudança do presidente da convenção que era de lá e foi jubilado, aquela coisa toda. Houve outras coisas que nós já mostramos aqui para vocês, né? Falamos sobre Santa Fé, que virou a capital do pagode, né? Aliás, do rap, desculpa, do rap. Quando levaram o rap para dentro da igreja, houve toda uma polêmica. O pastor de lá, que é filho do pastor presidente, foi para um campo ali próximo, sustentado por Caxias. Enfim, várias situações lá, que não é o foco desse vídeo, mas só para vocês saberem que estamos por dentro de tudo o que acontece em Caxias. Mas acontece que existe um presbítero em Caxias. Eu vou mostrar para vocês a foto, mas antes eu deixo explicar. Ele foi impostado a presbítero pelo antigo pastor de Caxias, pelo antigo pastor que também era da convenção. Há quem diga, e as pessoas que nos mandaram o material, diz que chamada ele não tem. Não tem chamada. Mas, atualmente, ele atende um distrito chamado Distrito de Santa Catarina, lá em Caxias do Sul. O que acontece? Ele está lá, apoiado, tem o aval do atual pastor de Caxias. Porém, porém, ele mantém ainda um vínculo muito forte com o antigo pastor de Caxias, que é rival eclesiástico. Existe isso, rival eclesiástico existe. Existe rivalidade, sim. Não vem dizer que não, porque existem. Um pode até cumprimentar o outro e dizer, a paz do Senhor, meu irmão, e abraçar, né? Aquele abraço lá de bater nas costas. Mas a gente sabe que existe rivalidade. Ambos estão em caminhos diferentes, porque querem poder, querem política. Existe rivalidade, sim. Não vem dizer que não. Não vem dizer que o atual presidente da Convenção Gaúcha é amiguíssimo do antigo pastor, né? Nós tínhamos um vídeo em que um dos que foram afastados chamou os pastores atuais de morais, né? De indignos, né? Chamou de indignos. Então existe uma rivalidade. Não adianta que um lá vira as costas pro outro. E aí o que acontece? Esse presbítero, que é distrital voluntário, eu sei disso, é voluntário, segundo informações, em um distrito de Caxias, é amiguíssimo do antigo pastor da Convenção. Mas é subordinado ao atual. Ou seja, o atual de Caxias tem, sim, as suas indiferenças com o antigo pastor. A gente sabe disso, né? Se não diretamente, mas porque o atual de Caxias é amiguíssimo do pastor da Convenção. E o pastor da Convenção é muito rival do antigo. A gente sabe que existe essa rivalidade nesse meio. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês essa foto aí que está no seu vídeo. Agora sim você vai ver essa foto. Eu, claro, ofusquei aqui os rostos, né? Não vamos mostrar. Mas aí nessa mesa aí está o pastor, o ex-pastor de Caxias, com a sua esposa. Está alguma outra pessoa ali. E está o casal em foco que atende um distrito de Santa Catarina, em Caxias. Essa foto é atual. E aí eu fico pensando, até onde vai essa politicagem, né? Não seria o caso de que algumas situações dos pastidores estejam acontecendo por causa dessa ponte? Que esse presbítero distrital pega o que acontece nas reuniões em Caxias e leva para o antigo pastor da Convenção? Para que ele elabore toda a sua estratégia para vir contra a administração atual de Caxias e da Convenção Gaúcha? Pode acontecer isso. Pode acontecer. E eu fico perguntando o seguinte, até onde isso é prejudicial? Eu não duvido, gente. Eu não duvido. Nesse meio corrupto, muitas coisas podem acontecer. E aí a pergunta que não quer calar. Qual a intenção de postar isso e outra? Segundo as informações, nesse distrito de Santa Catarina, existe o rapaz aqui que é responsável. Na verdade, digamos assim que no papel ele é presbítero, mas na prática é pastor, porque pastoria um distrito. A esposa dele não aparece na congregação, aparece nas fotos. Aparece aí, ostentando ao lado do ex-pastor presidente da Convenção. Mas na igreja não aparece. E o povo está reclamando, cadê a mulher do distrital? Cadê a mulher do obreiro? Cadê a mulher do pastor? Não aparece. Mas aparece ostentando ao lado do ex-pastor presidente. Então fica aí essa colocação, nos fomos procurados para isso, né? E por isso estamos aqui interagindo e alertando, inclusive alertando o pastor de Caxias, o atual pastor de Caxias. Cuidado, meu amigo, cuidado. Nós temos conversado aí bastante por telefone, nós temos trocado algumas ideias em relação a algo que acontece, porque nem tudo que chega para nós a gente publica, a gente procura saber também a fonte, e às vezes não conduz com a realidade, né? Para vocês terem uma ideia, chegou para nós que o filho do pastor de Caxias estava em outro campo sustentado por Caxias. A gente procurou saber que essa cidade é mantida por Caxias, é como se fosse um distrito ainda de Caxias. Então tem coisas que a gente consegue entender. Então fica aqui o alerta. Se a antiga convenção, a antiga cúpula da convenção, não está elaborando toda uma estratégia para comprometer a atual administração, e existem os informantes, e quem sabe esse rapaz seja um dos informantes que participa das reuniões ministeriais em Caxias e leva Quentinho para outra, o chamado, como é que é, o X9, né? Os espiões. Isso pode estar acontecendo em Caxias e estamos aqui também para alertar. Fica o alerta. Claro, obedece quem quer, atende quem quer, recado está dado, e agora fica por sua conta, né? Por sua conta, se vão realmente resolver ou não. A verdade é que já existe grito lá de Santa Catarina quanto a essa administração, a ausência da mulher do distrital nos cultos e na congregação. E nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas vamos trazer mais vídeos. Atenção, estou aqui às nove da manhã, às duas da tarde, às oito da noite, sempre com vídeos novos para vocês, e às oito da noite lá no canal Notícias Góspel, os links na descrição do vídeo. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, a minha voz é a sua voz que você pode contar comigo. E, é claro, vocês conversam comigo lá no direct do Instagram para conversar, para atender, para mandar seus links e informações e o link está na descrição do vídeo. Vamos indo? Vamos indo, mas voltaremos diariamente, nove da manhã, duas da tarde e oito da noite, com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.